O quê? Não, pô, você deu uma gravata e o cara vai dizendo, você tá roçando o pau e minha mãe, não é isso ou não? Hein? Não tem uma conversa dessa ou não? Hein? A mulher fornece duas coisas ao homem. A mulher fornece duas coisas ao homem, não é isso? Fecundidade e fertilidade, não é isso? E o homem fornece, na verdade, uma coisa que tem três aspectos à mulher. Que é segurança física, financeira e emocional. E geralmente ela procura o que ela não tem. Se ela tiver medo de ser assaltada ou tomar pau, ela quer o cara forte, não é isso? O cara forte é o cara que tem arma, o vagabundo. Por isso tem fila na cadeia. A mulher que dá pro cara na cadeia, na comunidade roubada, estuprada, tem crime de talaricagem, a pena é excluída pelo ofendido, não é isso? Ninguém vai nem dar em cima dela, não é isso? Pra começar. Acabou. Se alguém roubar o celular dela, o cara vai devolver, não é isso? Exato. Pronto. Financeira é lógico. Se ela não tiver condição de sustentar, ela vai buscar um cara que sustente ela, que é o primeiro livro da Bíblia, não é isso? E emocional. A mulher que não se sente vítima de violência e tem a própria renda dela, ela quer um cara que segure a mão dela e saiba que vai estar lá no final, não é isso? A mulher só busca segurança. E o cara varia entre fecundidade e fertilidade, não é isso? Mas você acha que esse é um dos motivos que a mulher vai pra porta do presídio buscar um namorado lá dentro pra ter a segurança? A hibristofilia é a regra. A maioria das mulheres, em algumas faixas etárias, elas sentem atração pelo marginal e agressor. Isso é comprovado na psicologia, né? A hibristofilia é a regra. Em certa faixa etária é a da mulher. Depois as mulheres deixam de ficar molhada com o vagabundo. Ela tem atração em ter um namorado bandido. Isso, a hibristofilia é o nome disso na psicologia. Existe essa tração. As adolescentes em geral, elas ficam mais molhadas com aquele mais agressivo porque ele demonstra mais característica de homem. Até os adolescentes, o mais agressivo geralmente não é o líder. Sim. O ápice da agressividade masculina, você acha que é com que idade? Acho que 20... 13 a 14 anos. Isso é comprovado em guerra, inclusive. A agressividade... Dê uma arma pra um guri de 12, 13 anos pra você ver. Você acha que os soldados... Esses países aí botam tudo soldado guri por quê? Você acha que um guri de 15, 16 anos é mais agressivo? Covarde ou um de 18, 20? O mais novo é mais... É o cão, né, velho? É o cão. Certamente, o pico da agressividade masculina é 13 a 14 anos. Você vê os menores aí, quando você vê crime feito por menor, os caras são extremamente brutais, né? Eles não têm dó. Você chega um molequinho e ele tem atitude. Não, e a questão da impunidade, né? Ele tem... Ele sabe que não vai ser impunido também, né? Ele tem impunidade também, é. Mas você vê que os moleques têm atitude. Você viu o quê? Ah, eu acho que nesse caso aí é mais por conta da impunidade, assim, sabe? Você viu essa mulher que foi estuprada por sete na Índia, a pena é a morte pro estupro, e a mulher não tem nem um olho roxo, nem uma boca anchada, velho? Você acha que sete caras iam estuprar a mulher sabendo que a pena era a morte e não ia matar a mulher? Você lanchara esse negócio esquisito, né? Não, ela tá toda machucada. Que machucada, um raladinho de nada aqui, a boca de boa. Um raladinho de nada no rosto, a boca dela tá de boa, o olho dela não tem um roxo, aquilo é tudo machucado, minha mão tá mais machucada do que ela. O quê? A mulher tá em outro país, sete caras pegam ela. Se ela resistir, se ela resistir, os caras vão matar ela. E se ela vier sete caras pra te enrabar, vai lhe enrabar sem botar um olho roxo em você, é isso? Não, mas... Você vai entregar de boazinha? Eu vou lutar, sei lá, até o fim ali, não sei. Mas eu acho que com sete, oito, sete, oito, não tem muita agressão. Porque você consegue conter ela, sabe, assim, eu sozinho, eu vou lutar com você. É possível, dois, você vai lutar com dois. Com quatro, seis, oito caras, já não dá luta mais. Rapaz, a mulher vai reagir, cara. Se a mulher reagir, ela se fudeu. Se ela reagir, ela se fudeu, ela vai morrer. Se fudeu e outra coisa. Você concorda que elas... O cara pende a morte, ele vai querer matar, ele vai querer deixar o sêmen dentro da mulher e matar. Ele mataria se eles metessem o camisinha agora com o sêmen dele ali e matasse, você tá fudido. Que estupro, a pena ali não é morte ou não? Ele ia ejacular dentro e matar ela pra achar o defunto teu DNA lá? A pena lá é a morte? É a morte, é. Você ia ejacular dentro e matar ela? Na hora que o primeiro ejaculou, a galera não pode matar, não é isso ou não? Não, mas aí a pena é a mesma, porque se ela estiver viva também pode fazer lá um exame nela e conseguir ver se tem um sêmen ou não. Pode fazer um exame nela, mas ela viva e pode dizer que não foi estupro, não é isso e tal. Tá, tá. Ou não? É, sim. Pode alegar que foi um concessório. E esse cara lá, cada situação dessa que acontece, de situações que existem alegados estupros, que você vê que não tem evidência mesmo material de que aconteceu. Como no jogador lá, que a mulher ficou sete minutos com o cara no banheiro. Daniel Alves? A mulher atleta, tipo um paniqueque de 70 quilos e também não tinha o hematoma, não tinha nada. Como é que pode isso? A mulher admite que entrou no banheiro pra transar, admite que fez a felação no cara, não é isso? Admite que penechou. Aí no meio do caminho eu mudei de ideia. Isso é estupro, bicho. Hein? Cada situação, Daniel Alves, Daniel Alves não é um cara, um cara na situação dele era pra ele ter algum patrimônio na Espanha, era pra esse cara ter algum patrimônio no sistema legado, no legacy, um cara desse já era pra estar todo na nuvem, não é isso? Um cara como o Robinho, um cara que possa estar na situação em Robinho, não é vantagem pra um cara desse? Não deixar mais nada do patrimônio dele ou nada relevante no alcance de juiz feminista, de ditadura genofascista ou não? Cara, quanto mais casos desse, vai ter mais gente ou menos gente comprando bitcoin? Não, sim, mas eu vejo já um problema nesse caso, porque vamos pensar no caso do bem. Você viu que a mulher, dois, três dias depois, voltou pra dançar e beijar na mesma boate? Se você fosse estuprado numa boate, você ia voltar no mesmo lugar dois dias, três dias depois? Hein? É brincadeira, né? Ela voltou depois lá? Inclusive a mãe e a mulher do cara que botaram o vídeo na internet e tal, e depois os caras mandaram tirar, a gente mandou tirar. Não quer exposição, não sei o que, de imagem da mulher, imagina. Agora ela acusar o cara falsamente de estupro, não tem problema nenhum, não é isso ou não? Sim. Bom, o problema que eu vejo agora é, tipo assim, os caras do mal também, acabou. Não tem como você... Vamos pensar na operação que a gente já teve aí, conseguiu resgatar milhões de reais aí, acabou, né? Qual a operação? O Nalava Jato, por exemplo... Devolveu tudo a todos os vagabundos? Não devolveu tudo aos vagabundos ou não devolveu? Mas pelo menos a princípio conseguiu resgatar, tinha um dinheiro lá na praça pra galera ver, né? Inclusive a JBS enriqueceu, agora o Toffoli não mandou, disse que todas as vendas que eles fizeram não valeu, porque ele foi através de... Como é o nome de coação, foi uma empresa internacional que não tinha nada a ver, perdeu bilhões de dólares, não é isso ou não? Não teve isso agora? Perdoou as multas todas. Rapaz, os caras ganharam dinheiro com isso. Acho que 10 bi de multa... Pois é, com o seu argumento, só reforço o meu. Me diga alguém, uma vez um caso de relevante que os caras tenham tirado dinheiro de vagabundo, até nesse eles devolveram em dobro os vagabundos, não é isso? A regra é, se o Estado, se você der ao Judiciário Brasileiro atual o poder de matar, ele vai matar quem? Quem foi que tomou 17 anos de cadeia? Foi o vagabundo, o assassino ou foi o casal lá que nunca tinha cometido nenhum crime que tava lá no... Na praça. Na praça. Eles vão ir matar quem? Esse Felipe Martins, o cara tá preso com um fundamento que podia ter fugido e o cara nunca nem saiu do Brasil, não é isso? Hein? O cara sabia que ia ser preso e ficou aí dando mole, não é isso? O cara é um positivista, não é isso? Hein? O cara se submeteu totalmente em um sistema de legalidade. Um ato, qualquer ato, seja executivo, legislativo ou judiciário, se o fundamento é falso, o ato é nulo, não é isso? Sim. Até o judiciário reconhece que é mentira, que ele não saiu do país, não é isso? Por que ele não tá solto? Você tem alguma dúvida que esse cara vai passar mais de 10 anos na cadeia? Hoje a gente prendeu um deputado aí, não foi? Você que falou? Prendeu um deputado do Espírito Santo, né? Porque... Pastor, um negócio assim, não é isso? Eu não sei o que ele disse. Mas é isso, você quer isso pra mim, né? Eu quero ser seu anjo. Eu quero ser anjo de startup pra você. Eu sou você candidato. Se eles me segurarem aqui, como é aquela história? Tem Shakespeare isso? Tem Plutarco, não é isso? Você conhece a travessia do Rubicão? Não é isso, cara. Não é que eu quero isso. Alea Jacta Este, você já ouviu isso? Atravessia lá. É isso, atravessia o Alea Jacta Este. Acho que é a citação mais conhecida em latim. Ele começa dizendo que o nosso destino depende menos da nossa vontade do que do desígnio dos deuses, mas principalmente da ousadia dos nossos inimigos. Você nunca teve que matar ninguém, mas se alguém fosse atacar seus sobrinhos lá, a conversa mudava, não é isso ou não? É isso aí. Você não quer matar ninguém, mas tem situação, não é isso? Que você pode ser impelido, não é isso ou não? Hein? A ousadia dos nossos inimigos determina mais do que a nossa própria vontade, não é isso? Às vezes. Hein? É... Cara... O quê? Ele, não, eu não queria. O Júlio César vai dizer, eu não queria ser imperador, né? Mas vocês me apertaram, né? Hein? Sabe o que eu acho assim? É que você, por exemplo, você vai nos podcasts tudo. E aí, velho, e a galera adora ver você no podcast. Eu digo sempre a mesma coisa. Não tem nada que eu não tenha dito. Tem alguma coisa que eu disse aqui que você não tenha me ouvido falar antes? Diga uma coisa que eu disse aqui que você não tenha me ouvido falar antes. Do Vandane. Não, do Vandane, não entendo em nada. Que você era do Karate Kid. O quê? Como? Quem é que não sabe isso? Que você era do Karate Kid, mas... Porra, eu fiz arte marcial. O que é que não fez arte marcial na infância, rapaz? Você não fez não? Karate, um boxe? Você não fez não? Não, mas eu não tinha escola, pô. Mas você não fez arte marcial nenhuma? Eu fiz. Porra, na Bahia e no Rio de Janeiro. Na Bahia e no Rio de Janeiro. 80% da minha geração, porra, era arte marcial ou não? Sim, sim, sim. Por que você não fez capoeira, pô? Tinha que ter feito capoeira. Não é? Saber tocar o negócio, né? É, ué. Rapaz, tem uns caras lá na Bahia, bom brigador. Rapaz, tem uns calados lá, meu irmão. Uns caras metem soco, uns caras capoeiristas lá que já matou gente em briga de rua. Tem uns caras que são miseráveis lá. Mas é isso. Não devia ter aula perto de minha casa, né? Ok? É, né, né. E aí, como é que você vai prender um cara... Eu sou cego, porra. Eu sou cego. O cego tem que fazer judô e jiu-jitsu, não é isso? Ah, tá. Não é isso ou não? Eu não enxergo em terceira dimensão, porra. Eu só tenho um olho, porra. Eu preciso fazer coisa que não dependa de espaço e distância, não é isso ou não? Hein? Exato. De onde veio o seu problema de jiu-jitsu? Nasci assim. Você já nasceu. Você entendeu? Entendi. Cego luta jiu-jitsu? Luta bem. Luta bem. Luta bem. Luta bem. É isso. Luta pra caralho. Às vezes, se você der mole, o cego lhe mata, não é isso ou não? Sim. No jiu-jitsu é isso, velho. Sim. No jiu-jitsu é eficiente. E eu sou alto ou eu sou baixo? Você é médio pra baixo. Eu sou anão, não é isso? Eu sou anão. Anão da chute? Anão vai disputar no alcance? Hein? Eu vou disputar na envergadura? Você viu o Mike Tyson, que é Mike Tyson, não é isso? Contra os caras lá e teve que morder a orelha do cara. O cara tomava 50 soca cada um que ele dava, não é isso ou não? Como é o nome? Aqui, arrancou a orelha lá do lado do cara. O cara com 30 centímetros mais, não é isso ou não? Você acha que eu sou o Popó, porra? Hein? O Popó deu pra trás com o cara que é boxé de verdade, comando o cara lá. Que desafio. Pois é. Você acha que ele ia... Ele? Hein? Eu tenho certeza. O Popó ia matar o Belfort. Você tá doido? Ia matar o Belfort. E se fosse total MMA? O Popó não dourava dois minutos. Não, não, não. Não, não, não. Mas o Belfort chamou pro boxe, não chamou pro MMA. E por que o Kibo não foi? Se ele ia ganhar? Porra, porque o cara é muito... Inclusive, o Popó... O Popó tá rico. O Popó não quer levar porrada na cara mais, não. Esse merda aí com o nome dele? Esse cara aí... O Bambam? O Bambam. O Bambam. Já chegou até 122 quilos. Ele entrou com quanto? O Popó colocou como condição o limite de peso pra ele, não foi? Foi. Bambam, ele podia entrar com você tem 22 quilos no ringue? Não. Hein? Se o Bambam botasse o peso máximo da vida, como o Popó botou, 30 quilos a mais mesmo, faz diferença ou não faz? Nenhuma. Nenhuma? O Popó, nenhuma. Mas se entrasse uma. O Popó, nenhuma. Mas se entrasse uma, eu não fazia. Não ia entrar. Não ia deixar. E por que ele botou? Pra ficar mais florida a luta. Florida lá. Mas quanto maior o cara fosse, maior a honra, a glória dele. Não, mas vai lá atrás aí, então. O Bambam não ia fazer diferença. A maior luta profissional que eu já vi foi Zuluzinho versus, como é o nome do cara, é bilhão nem com o Fedor. Você já assistiu essa vez? Nossa, o Zuluzinho. Eu vi, eu vi. Rapaz, o Zuluzinho não faz nada, bicho, ele só faz apanhar. Mas o Fedor tinha tipo 40 quilos menos que o cara, tipo 35 centímetros menos que o cara, né? Ali o cara, não é isso? Zuluzinho gigante, mano. O moço, rapaz, o que é isso, né? Na polícia, na polícia, na polícia eu posso usar, como é que você falou, capoeira? Não. Eu tenho como usar um americano na polícia? Não, claro. Porra, com mulher e criança, não é isso ou não? Sim. Com mulher e criança, os americanos, ó, bora aqui, não é isso ou não? Sim, sim. Ah, não, tá, tá, você fala pra segurar ali, né? Eu vou dar soco, eu vou dar soco, insulte, às vezes a mãe do vagabundo, 3 horas da manhã querendo me meter no bicuda, olha, eu quero meu filho, cadê o corpo, aí eu digo, volte amanhã. Você tem filho? Você disse que tinha, né? Se alguém disser que eu acho que o corpo do seu filho tem que amassar ir, aí você chega lá 3 horas da manhã me gritando, metendo um bicuda lá, eu não tenho que lhe conduzir pra fora, dizer, não, volte amanhã e tal, você vai voltar amanhã de boa? Você vai dormir lá? Você vai gritar, vai alterar, vai esfregar dinheiro em minha cara, você quer a sua filha, não é isso ou não? Sim. Pois é, não é um vagabundo. Mesmo que o filho seja vagabundo, você tem que tratar a pessoa com dignidade ali, não é isso ou não? Claro. É indigno eu segurar uma pessoa que tá quebrando a porra toda e conduzir ele pra fora ou não? Não, você tá certo. Não, você tá certo. Você pegar e segurar e levar, é indigno isso? Nem machuca. Ou não? O judô não foi desenvolvido pra polícia de Tóquio, não é isso ou não? O jiu-jitsu ainda é mais eficiente do que o judô, porque tem coisas que você consegue conduzir e tal, né? Isso pra provocar uma lesãozinha, uma dor pro cara, não é isso? Dá uma americanazinha ali, uma gravata e tal, tira o cara. Não, gravata não, que é uma coisa mais agressiva. Não, gravata não é agressiva, você pegou ali no mataleãozinho ali por trás Se você tem contato físico, se for mulher, já vai tendo abuso sexual, não sei o que, não é isso ou não? Americano não, você vai no braço, você não tá nem tocando pau em ninguém, não é isso ou não? Exato. O quê? Não, pô, você deu uma gravata, o cara vai dizendo, você tá roçando pau em minha mãe, não é isso ou não? Hein? Não tem uma conversa dessa ou não? Hein? Hoje em dia, você pode sair se encostando o corpo na pessoa, não é isso ou não? É manter, você domina pelo, não é isso? Ou não? É sujeito, é isso. Ou não? Hein? Tá certo. Hein? Até isso, tá certo. Não, pô, se você tá com sua mulher ali, o cara segurar o braço da sua mulher e conduzir é uma coisa, o cara agarrar ela é outra, não é isso ou não? É. Ou não? É, os dois, né, os dois. Não, estrangular é uma ameaça letal, porra. Eu não vejo isso, mas estrangular é uma ameaça letal, não é isso? É, letal, letal. E o braço não, não é isso ou não? Não, 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 não. É, mas é porque ninguém vai pegar na sua mulher, né? Não, tem situações ali. Se o cara pegar a sua mulher não-americana, você vai pra cima dela também. Se disser que tá sua filha ali dentro, ela começa a gritar, dá bicuda, você calma, 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 e ela não se acalma, e alguém segurar ela pra conduzir ela pra fora, você vai dizer, porra, eu devia ter feito isso, não é isso ou não? Eu devia ter feito isso. Você vai alterar? Agora, se o cara estrangular a sua mulher, metendo um atalhão, você vai achar ruim, não é isso ou não? Acho que os dois eu vou achar ruim. Não, mas o cara segurar o braço dela e conduzir ela, olha, você vai sair, calmo, eu não vou lhe machucar, você vai embora, tenha calma, não é isso ou não? É. É. Você tem que aceitar, é. Tem, tem. É porque é isso, é eu que vou fazer isso, entendeu? Não vejo a situação. Talvez eu vou grilar, né, sei lá. É, mas é mais fácil, os caras encostando no pau, você grilar, né, isso estrangulando, né? Não, 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 bem mais fácil, bem mais fácil, aí não dá, aí não dá. Pois é isso, é isso, inclusive, pra você lidar com mulher e criança, você precisa de jiu-jitsu. Você vai dar soco em sua mulher? Não. Se a mulher vier com a faca, você vai fazer o quê? Você tem que dominar ela, não é isso? Se ela tiver com a faca, eu vou correr. Não, tem situação que você vai deixar seu filho lá? É isso, não tem negócio de... Como é que chama quando a mulher para e mata o filho, não é isso? Como é? É, é. Hein? Se a pessoa vier com a faca pra cima do C, o que você vai fazer? Depende da situação. Você vai correr ou vai tentar enfrentar? Depende, eu tô coado aqui. Eu tô com as costas pra porta e é coado aqui. Ah, é. Você vai fazer uma faca também. Você vai fazer uma análise. Eu vou ter que ver se dá pra correr, não é isso? Do ambiente, né? E se dá pra correr, se dá pra pegar alguma coisa, um pau, um martelo pra desarmar, ou se eu vou na faca, não é isso ou não? Que não dá pra ficar trocando com faca, né? Se você trocar com faca, deixa eu ver, deixa eu ver. Tem várias coisas aqui, na outra mão, na outra mão aqui, ó. Tem um monte de... Eu me corto com uma porra aqui, velho, ok? Tem nossa obrigação, a polícia, não tem obrigação, a polícia não é exército. A polícia não tem obrigação de matar ninguém. Ele mata pra não morrer, não é isso? A obrigação da polícia é... Não é estrangular ninguém. Não é estrangular ninguém. A polícia é profissional, ela tá ali pra agir com superioridade. E, não é isso? Servir e proteger, não é isso? É o objetivo da polícia. Servir e proteger. É esse o objetivo da polícia. A gente não tá em guerra. A gente não tá em guerra, não é isso? É o vagabundo que tem guerra com a gente, não é isso? O certo, o ideal, era a gente só agir em superioridade, em todos os aspectos, de inteligência, de material e tal, não é isso? A gente não é exército. Não tá em guerra, não é isso?